E eu programei ser bem bonzinho Só que o meu espírito escuro fez eu desviar o caminho E Deus não dá asa cobra e nem corte Se eu tivesse um trevo já tinha rastro espalhado de morte Se eu tivesse uma usa então tava fudido Nunca atire pedra se tua casa for de vidro Killer bee ou killer spray Mas uma coisa é fato, you don't kill em me Bitch, don't kill my vibe Faça sua prece antes em nome do pai Fly, Pelican fly Sou o Scarface, causa irritação nos MC de Facebook Go fuck yourself Balloon, Balloon, taguei fogo no teu céu Se quer paz eu te dou, mas não prometo a melhor forma You're burning the hell, acionei tua plataforma Mais uma vez o dia já tá contra mim Será que eu pequei tanta ponta de me consumir? Me dá três cartelas de Viacodin Que aí eu me relaxo e vou dormir até que o dia chegue ao fim Ando pra pouca ideia e tá curto o meu estopim Ninguém queria tá no meu lugar, eu penso assim Enfim, se cê quer saber de mim Pergunta lá pro squad o que eu fiz com uma N16 Vários tiros pro alto Te tomei de refém e nem pedi resgate pelo teu flow fraco Em busca do resgate, tipo do soldado Riot Eu quero ver passar pelos meus doces rock Vai lá, vai lá, que a chapa tá esquentando Tô me erguendo firme e teu muro tá lamentando Erguendo meu império e o teu desmoronando Come King Kong, I must stop all, bitch Sei que cê pensa tudo errado Arruma argumento pra falar mal do que eu fiz lá no passado Sei que cê tá fazendo tudo errado Meu rap é confusão no cerebelo desses puta alienados Aumento base, espanta as músicas do meu ouvido Aumento base, cansei de ouvir, só palpite errado Aumento base, sua conversa fiada me dá ânsia Pouco rap pra adulto e muito pra criança Quer apostar quanto que se você me ver na rua Vai cruzar toda a calçada pra apertar a minha mão E é o mesmo cara que tava falando merda Hoje cruza a calçada porque tá de frustração E eu nem ligo O que não acrescenta não faz falta e também não faz sentido Um som por semana no desespero do like E o meu cês não passa uma semana sem me ouvir O meu mal é que eu não sei deixar barato Aproveita as promoção, seja bem-vindo Doas brigas de alto custo Pra filha da puta tem nem dois papo E se seguir a regra a gente pode até pensar em tocar no assunto O que cê quer? Não sai falando aos monte Não esqueça que na rua da sua casa tem uma ponte O que cê quer? Abutres também comem Vai ver a diferença de lidar com alguém que é homem Nunca precisei de ter 50 mil no banco Eu vou sem grana meme e os playboys se mordem tanto E ainda tenta achar o meu defeito E tu se morde querendo fazer rap de preto sendo branco Eu te avisei, bitch, don't kill my vibe Faço meu rap enquanto tu se perde na troca de flow Isso aqui é sublime Faz o que eu faço e não faço descasso do corte profundo que a espada faz Do corte profundo que minha espada faz E eu sei aí pagando pau pra falsos gangsters Com uma roupa de marca Mas são tudo pranksters Gangsta tá na atitude E não quem fuma erva o dia todo E canta só pra iludir Los RPM O que o 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 Legenda por Sônia Ruberti